Eu saí da estrada muito tempo atrás Vindo atrás de uma miragem do desaparecer Só os loucos acreditam em fantasmas Com o amor eterno que alguém prometeu Eu dei mais do que podia e isso não bastou Mas um dia a gente acorda, a pele já passou E hoje estou de volta à vida Ao domingo, o sorriso, o sorriso e o sol E hoje estou de volta à vida Pra você essa canção da discutida Dessa vez perdi o rumo e a medida Fiquei tão fraco quanto alguém pode ficar Nessa viagem quase cego eu te seguia E fazia quase tudo pra agradar Eu tentava acreditar que isso é que era amor Eu estive tão doente agora Já passou e hoje estou de volta à vida Pra você essa canção da discutida E hoje estou de volta à vida Falta amigos ao sorriso e sobre o sol E hoje estou de volta à vida Pra você essa canção da discutida E eu tentava acreditar que isso é que era amor Eu estive tão doente agora Já passou e hoje estou de volta à vida E hoje estou de volta à vida Pra você essa é a canção da despedida E hoje estou de volta à vida Os amigos aos sorrisos sobre o sol E hoje estou de volta à vida Pra você essa é a canção da despedida E hoje estou de volta à vida Os amigos aos sorrisos sobre o sol E hoje estou de volta à vida Pra você essa é a canção da despedida E hoje estou de volta à vida A CIDADEZA A CIDADEZA A CIDADEZA Obrigado.